A CIDADE NO BRASIL 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 A EVOLUÇÃO DESTES INEMIGOS Poderá traduzir-se Ainda mais diversão É precisamente isso Que se procura Neste género de jogos Diluvian Ultra Dos Crest Helm Studios Da Suécia, Reino Unido E Nova Zelândia Previsto para 2023 No PC Quando os produtores Têm o acesso Muito limitado A recursos financeiros Normalmente usam plataformas Como o Kickstarter Ou o Indiegogo Contudo, se uma campanha De financiamento falhar Tentar o Patreon Pode ser a solução A Sockpop Já conseguiu fazer Uma centena de jogos Contudo, com uma abordagem Diferente do habitual Infelizmente Os Crest Helm Studios Falharam as suas tentativas De engariação de verbas Para a concretização De Diluvian Ultra Tanto no Kickstarter Como no Patreon Apesar das dificuldades O jogo continua a ser feito Por 3 pessoas Separadas por milhares de quilómetros Uma está na Nova Zelândia Uma outra na Suécia E mais uma no Reino Unido Dado que é possível Encontrar publicações recentes Sobre a evolução do jogo Tanto na sua página de Steam Como nas redes sociais Em que a conta oficial do jogo Está presente A produção de Diluvian Ultra Começou em 2016 Por uma só pessoa Agora que estão 3 O lançamento aproxima-se Estava anteriormente previsto Para 2021 Este First Person Shooter Terá uma mecânica De combinação de armas Para que sejam eficientes Na vossa abordagem ao combate Por exemplo Há armas com disparos Que servem principalmente Para provocar dano na armadura Para depois deixar os vossos inimigos À mercê de um único golpe final Estas regras também se aplicam A um jogador Um vampiro que acordou Depois de um longo sono Por isso Todo o cuidado é pouco Mais vale serem dinâmicos Em vez de estáticos E movimentarem-se bem Para não serem atingidos Fallen Aces De Trey Powell E Jason Bond Dos Estados Unidos da América Com data de lançamento Não definida Mas previsto para PC Gostei especialmente de Fallen Aces Por apresentar uma estética De crime noir Que tem origem Na literatura policial Do início dos anos 30 É intitulada Hard Boiled Crime Fiction Não faltam pessoas Nas redes sociais Que gostaram Do que viram E jogaram Há uma demonstração Disponível no Steam Infelizmente algumas São tão impacientes Que lhes falta empatia Para perceber Que como este jogo Está a ser feito Por apenas duas pessoas Trey Powell E Jason Bond E não por um batalhão De trabalhadores De uma Bethesda Ou de uma Electronic Arts Fallen Aces Ainda vai demorar A estar pronto Powell O produtor mais vocal Nas redes sociais Assume vários cargos De produção E divulgação De Fallen Aces Porém não é o excesso Trabalho que o cansa Está a farto De ler as lemúrias De quem está impaciente Pelo jogo Não estar pronto Enfim São os ossos do ofício De quem produz videojogos Mecanicamente A parte que mais interessa Num jogo Fallen Aces Apresenta bons trunfos Na manga Podemos usar Todos os objetos Que estiverem Ao nosso alcance Ou seja Os itens Com os quais O jogo nos deixa interagir Para dar cabo Dos nossos inimigos Não tem uma pistola Usem um tubo de aço É tão eficiente Como um projétil expulso De uma arma de fogo Se não tiver nem nada Nas mãos Não há problema Serrem os punhos E comecem a distribuir Uns valentes murros Em sítios estratégicos Obviamente Vale tudo Também temos a possibilidade De escolher o nosso caminho E abordagem Ou partimos Para a violência Sem dó nem piedade Podemos também Ser silenciosos Ao ponto de só notarem A nossa presença Quando os nossos inimigos Estiverem em queda livre De encontro ao chão Depois da tareia Que levaram Fallen Aces Como podem ver Apresenta razões Mais que suficientes Para colocarmos o jogo Na nossa wish list E para sermos avisados Quando este for Finalmente lançado E para sermos E para sermos